Boa tarde classe, hoje eu vou entregar para vocês o resultado das provas, ok? De quem curtiu o vídeo, de quem compartilhou o vídeo e de quem deu like no vídeo. Você que está nos assistindo, você tem que ser inscrito nesse canal, você tem que deixar aquele like que ajuda bastante para o nosso canal crescer e que você venha compartilhar esse vídeo também, para que esse canal venha a crescer e possa alcançar mais pessoas. Não deixe de se inscrever no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, deixar aquele like, tá bom? E compartilhar o vídeo. Meninas, então eu vou entregar para vocês as provas, ok? Crentiane. Crentiane, porque você só curtiu o vídeo. E não adianta só curtir, você tem que curtir, você tem que compartilhar. Por isso você ganhou essa nota. Crentiane. Por que professora, eu tirei essa nota? Crentiane, você só compartilhou o vídeo. Crentinha. Crembeldi. Crentinha. Você não deu like, Crembeldi. Crem pentecostal. Muito obrigada, professora Ai, tirei 10 Vocês são invejosas Eu não preciso ter invejos de você, não Eu sou do creme belê Esqueceu disso? Esqueceu? Eu sou do creme belê Será que dessa vez eu vou curtir, eu vou compartilhar Eu vou me inscrever e eu quero que essa semana Trabalhe 20, 30, 50 Porque eu vou arrasar Em vez de você, creme que tem gostado Nunca, não preciso disso Não preciso Até a próxima vez vocês vão ver Eu vou, eu vou Porque eu falei pra vocês Que tem que compartilhar, tem que deixar like Tem que se inscrever E vocês não fizeram isso no vídeo da Escola das Crentes Mas eu fiz, por isso eu tirei 10 Merecido Creme Pentecostal, você está de parabéns Você curtiu, você compartilhou e você deixou o like E você se inscreveu no canal Por isso você tirou 10 Então, gente Faça isso que a Creme Pentecostal fez Se inscreve, deixa like Curta esse vídeo, tá bom? E vem fazer parte da nossa família Até a próxima Escola das Crentes E tchau Tchau, gente